Mais de 16 milhões de reais vão ser investidos em ações de combate à tuberculose. A doença ataca principalmente o pulmão e o tratamento pode ser feito de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde vai destinar 16 milhões e 200 mil reais para ações de vigilância, prevenção e controle da tuberculose às cidades que têm número elevado de casos da doença. Os recursos vão para 10 capitais que concentram 30% dos casos de tuberculose no Brasil. São as cidades de Belém, Manaus, São Luís, Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. A questão central no cuidado e no controle da tuberculose é o diagnóstico rápido e acompanhar o tratamento. Eu garantei que aquele paciente que vai durante seis meses tomar uma medicação, tome a medicação até o final e confirme a cor do tratamento. O Brasil recebeu um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde esse ano, em 2013, por ter atingido, se é um dos poucos países que atingiu as metas do milênio da tuberculose. A previsão era até 2015 reduzir os casos de tuberculose no país. Nós já conseguimos atingir isso no ano de 2012, ou seja, o Brasil se antecipou as metas do milênio. Além desse recurso extra, todos os anos, estados e municípios recebem o piso fixo de vigilância em saúde, que inclui o combate e o tratamento da tuberculose. Em 2013, esse valor passou de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Outra novidade do Sistema Único de Saúde é a implantação do teste rápido de detecção da doença, diminuindo para menos de duas horas o tempo necessário para o diagnóstico da tuberculose, o que hoje pode levar dias ou até semanas. Na última década, o país registrou queda na doença. Passou de 44,4 casos por 100 mil habitantes em 2002 para 36,7 a cada 100 mil pessoas em 2012, uma redução de 21%. Os grupos prioritários do Programa Nacional de Controle da Tuberculose são pessoas privadas de liberdade, indígenas, aidéticos e população em situação de rua. Os moradores de rua chegam a ter até 118 vezes mais chances de contrair tuberculose que os brasileiros em geral. O Movimento Nacional da População de Rua já articula uma campanha com o Ministério da Saúde para esse público em específico. Um dos principais obstáculos ainda é o preconceito. É uma campanha de material de cartilha, de folder, para que possa ser pendurado no movimento, nos equipamentos, no espaço público, para que ele vá procurar. Tem uma campanha de material didático, para que ele possa entender o que é tuberculose, como ela atinge, como ela ataca, para que ele possa se cuidar, se tratar ou procurar um lugar mais próximo dele.